Também começou agora, às 10 horas da manhã, o julgamento do ex-bombeiro Eder Castaldi. Ele é acusado de matar Anderson Castelli, além de tentar matar a sua ex-esposa, Daiane Regine Folle. O crime aconteceu no estacionamento de uma casa de festas, no dia 21 de julho de 2012, na rua João Azevedo, no bairro Frinap, em Erechim. De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público, o crime teria sido motivado por ciúmes. A previsão é que o júri termine entre o fim da noite desta quinta-feira e a madrugada de sexta. Antes do início deste julgamento, os familiares se reuniram na frente do fórum e também protestaram pedindo por justiça no caso.